Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal A gente veio gravar mais um rolê noturno Todo dia a gente posta um monte de conteúdo diferenciado É sério, é racha na pista É track day, é drift, é carro desfilando, carro clássico, super carro Saída de carro de evento, esse tipo de rolê assim De verdade a gente grava muita coisa Então se inscreve, já ativa o sininho Que é pra não ter risco de você perder nada Porque como é muito conteúdo, um vídeo ou outro vai acabar passando batido Então deixa o sininho Deixa aquele like pro YouTube saber que você gostou desse tipo de conteúdo Pra ele te recomendar os próximos Tamo junto E ó rapaziada, se quiser acelerar, vai pra pista Nem precisa da onde eu vou O que é averse segura Aqui está O que é o que é a gente que prende a promessa O que foi o que foi o que foi dele? Foi dentista O que foi ele que aprendiu Em que é o que foi, dí Forsch Надão A fazer alguns anos Falando Trabal tecnologia Paral ilee Agora Faz THE верia O que é SUV é essa daí? Hã? O que é SUV é aquela ali? Não tem nem que ter aí, o Toyota? O Toyota é marca, velho. O que é esse? Esse é o E3. Olha a lanterna traseira. Puta que pariu. A melhor piada da vida. Toca aqui, você merece. Nossa, você rodou bem demais. E3, nossa. Como que ninguém pensava, nossa. Você destruiu. Obrigado, galera. Quero agradecer ao meu treinador, meus amigos, todo mundo que me apoiou nessa caminhada. Tem gente apoiada nessa caminhada. E3, nossa. E3, nossa. Opa! 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 É... um pouco pega mesmo Essa eu acertei, a Porsche Eu não estou acostumado com você acertando, na verdade eu nem sei qual que é Mas é 911 carreira mesmo? Não, não é 911, mas não sei, mas é uma Porsche, então você acertar tipo a marca já é bem raro Olha como é que está hoje, me fala, o carro era aquele A4 A4, voltou ao normal, parabéns Cadê o que chegou aqui? A4, voltou ao normal, parabéns A4, voltou ao normal, parabéns E a 4, voltou ao normal, parabéns Só pra trazer o Swift ali, o Suzuki Caramba 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 É ótimo. Eu não vou falar isso pra pôr no vídeo não, mas olha isso, é muito engraçado. É um evoco, a placa de lado. Tá rindo do que, babaca? É isso mesmo. Ah, pelo menos você acertou, é japonês. Eu não vou falar, eu não vou falar isso. Não vou falar isso. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Deixa eu filmar esse carro muito louco aqui Exclusivo, bonito É um carro raro Não, é óbvio que é de trás Não, é porque tem um carro que sai da frente Essas porcaria velha Ali, olha lá, pronto Ai, espirrei Cadê? Caralho, o cara mal chegou já Caralho, saiu um pra entrar outro Bom, voltou aos assuntos do acelero O Ronco, dava pra ter acelerado menos Só pra mostrar o Ronco Mas tudo bem, o Ronco é bonito E você filmou aquela BMW preta ou não tava aqui? Fui bem, fui bem Rapaziada, aquela M2 que passou agora Um pouquinho antes aqui do vídeo Fala se não é o carro mais perfeito que existe Imagina na minha garagem Se eu fosse, seria um Sei lá, um GTR 34 Um 35 Uma BMW M2 Competition E uma RS4 E uma RS6 Acho que eu estaria feito Tchau Opa! Vai, senhor, irmão? E aí, barbinha? Tá bonzinho? Tá bom. Tá só nem... É isso, as motoqueiras... Onde que tá parando, por favor? Oi? Os carros tão parando aonde? Ah, agora... Agora ferrou. Agora não sei mais onde parar. Cara, veio um cuboio pesado aqui, mano. Ô, te conheço, hein? Opa! O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 ae piadinha de moto, piadinha de moto, sabe como é que faz para dar nó em uma moto comprar duas e amarra. E cara, você vai contar piada? Foi bom, foi bom. E aí E aí E aí E aí E aí